Edmilson, qual a expectativa para estrear no Ceará? Como é que você avalia nesse momento sua forma física? Na realidade o Campeonato Espanhol acabou agora no final do mês de maio. Estava praticamente em férias, fazendo algumas atividades físicas, mas não com o grupo. A gente agora começou a trabalhar desde terça-feira, desde segunda, e tem um processo um pouco especial para que a gente possa estar 100% para estrear. Na realidade a gente não determinou nenhuma data, nenhum tempo, mas assim dependendo do meu corpo, como me sentir dentro dos treinamentos, está a disposição do treinador. Você falava que a expectativa já que estreasse contra o América Mineiro, isso se confirma? Então, eu acho que não tem nenhuma data, a gente não fixou junto com os preparadores e com o Massinho nenhum tipo de data. Eu acho que a gente tem que fazer esse trabalho bom, domingo não tem jogo, tem depois na quarta contra o Atlético Mineiro. Poderia dizer contra o Figueirense, ou poderia dizer contra o América Mineiro. Eu acho que seria entre esses dois jogos. E a questão de voltar ao futebol brasileiro, voltar a jogar no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato longo, vai até dezembro. É diferente do calendário europeu? É um desafio para mim, eu acho que é um desafio até porque a minha experiência no Palmeiras foi muito boa, até mais do que eu esperava. Infelizmente a gente não conseguiu ganhar aquele título de 2009, onde o Palmeiras seguiu quase todo o campeonato na frente. Logo, a gente não conseguiu manter os últimos jogos e acabou perdendo o campeonato para o Flamengo. Então, acho que essa expectativa não só de vir para o Ceará em cima do projeto que o clube tem, colocar o Ceará num nível bom do futebol, num nível onde todo mundo seja respeitado, todo mundo onde lá do Sul, Sudeste ou outras áreas do Brasil venham aqui e consiga ter um time como referência. E jogar Sul-Americano, um torneio internacional, pela torcida do Ceará, ele está considerando como um grande torneio desse ano. Como é que você analisa também participar? Eu acho que a Sul-Americana é um prêmio pela boa campanha que o clube fez. Eu não diria que é o nosso principal objetivo. Na minha maneira de pensar, talvez, do torcedor e da diretoria e do grupo, que eu ainda não tire muito contato, seja outra. Mas eu acho que o grande objetivo é seguir, permanecer na primeira divisão, até porque seria já uma sequência. E eu acho que para um clube crescer, um clube que está crescendo cada ano, tem que se manter na primeira divisão. A credibilidade cresce, o torcedor se empolga. Cada ano tem um São Paulo, tem um Flamengo, tem um time grande aqui. É uma expectativa bastante grande para o torcedor. Então, eu acho que, na minha maneira de ver, o Ceará, daqui até o seu centenário, tem que continuar na primeira divisão, até porque pode colher muitos frutos daquilo que plantar nesses anos. Beleza.